Estamos trabalhando com a equipe da ABA, a Associação Brasileira de Embalagem de Aço, que apoia o nosso programa. É bem interessante o trabalho pró-lata de aço que eles realizam por lá. Aprendi algumas coisas e gostaria de compartilhar com vocês. Todos nós sabemos a importância da reciclagem, a diferença entre materiais recicláveis e reciclados. Mas todos sabem o real significado do material 100% reciclável? 100% reciclável é um material que pode retornar infinitas vezes para a mesma cadeia produtiva, sem a perda das características iniciais. O material pós-consumo funciona como matéria-prima e não como resíduo. A lata de aço é 100% reciclável. Ou seja, no pós-consumo, entra no processo de fabricação de novo aço infinitas vezes como matéria-prima. A lata de aço também está de acordo com o princípio Upcycling, que eu falarei para vocês no próximo encontro. Agradecemos ao pessoal da Beasso pelas informações e deixamos o site www.abeaco.org.br para quem quiser saber mais.